Uma das questas, esses elogios, a gente está aqui com o papel da gente, com o conselho para esses eventos. Finalmente a gente consegue colocar esse conselho para frente. Estou adorando esse concreto, gente, é muito legal. Eu acho que tem até mais, que a gente está contando mais gente, mas vai ter cortes, decisões. Queria agradecer a vocês de vocês, que a gente está aqui com o VIE, que estamos juntos. A gente tem algumas pautas aqui, que é super importante. E a questão da eleição, nós doemos, é uma coisa que eu vou pensar com vocês, os focos e a pauta de todos os irmãos. Bom, boa noite. Desculpa, eu não tenho boa noite. Obrigada. Bom, obrigado por ter assistido com vocês. Realmente isso aqui a gente estava aguardando isso acontecer há muito tempo, falando muito do que isso acontecer logo. Que acho que é uma base, porque a gente acredita, que é uma política cultural sobre o conselho. E reconhecer, ouvir os segmentos artísticos e fazer uma discussão sobre política cultural. A partir da discussão, do diálogo e sociedade civil. Aqui é a instância legal de participação da sociedade civil. Isso é um dia importante para a gestão da Secretaria. Então, para a gente, é um marco da ideia do que isso aí, dessa primeira reunião. Vou fazer só um breve histórico. Do que aconteceu desde que a gente assumiu a gestão da Secretaria de Cultura. Só para a gente entender que pé que estava, que passo que estava o conselho. O que isso foi feito. Porque só agora, a primeira reunião extraordinária está sendo o símbolo, apesar de eu ser meio proibido. No dia 18 de julho, foi o primeiro dia dessa gestão. No dia 17 teve a eleição. No dia 18, essa gestão assumiu o início da gestão, que era o Fernando Chagas, ainda na época, o secretário. E a gente teve a coleta e o aguardo dos nomes dos conselheiros e representantes do Poder Público. Como houve uma eleição suplementar, todos os representantes do Poder Público tiveram que haver uma notificação nas cadeiras desses nomes. Isso a gente fez logo no início da gestão. E uma reinteração também dos memorandos, que a gente enviou para cada secretaria para pedir os nomes. No dia 27 de agosto, a gente deu entrada no pedido para nomeação, já com a composição já mais atualizada. Então, de 18 de julho, de 27 de agosto, a gente recebeu esses nomes do Poder Público. No dia 27, a gente deu entrada no pedido para nomeação. E no mesmo dia 27, a gente teve o encontro, o primeiro encontro do Conselho Municipal de Público com o Fernando Chagas. Foi uma roda de conversa informal, não tinha validade como reunião ordinária, mas foi o primeiro contato com essa nova gestão. No dia 19 de setembro, a gente deu início da gestão da Mery, da Maceno. Esse período de 19 de setembro, o tempo da exoneração do Fernando e a nomeação da Mery, e no início de outubro, dia 1º de outubro, a gente puxou o primeiro encontro do teste do Conselho Municipal, agora com a Mery na Maceno. Nessa reunião, a gente falou da questão das duas novas cadeiras do Conselho Municipal de Cultura. A gente recebeu aí uma lei que coloca a produção cultural e audiovisual como mais duas cadeiras integrantes do Conselho Municipal de Cultura, e com isso a gente teve que criar mais luz também do poder público para continuar com a validade. E a gente falou também da questão das vacâncias, se a gente faz uma nova eleição, se a gente aplicar um regimento, e a Secretaria de Cultura ficou de pesquisar na Procuradoria a melhor forma, mais democrática, mais transparente para pensar essa questão da vacância. 3 dias depois, 4 de outubro, a gente encarnou para a Procuradoria Geral esse processo para entender o que seria a análise deles. Dia 16 de outubro, a gente teve retorno da Progen com o parecer, indicando para eleição, para as cadeiras novas, e no caso da vacância, ou eleição, ou uma indicação via câmara setorial, ou via seguimento. No dia 1º de novembro, a gente teve encarnamento dos nomes para essa nomeação provisória do Conselho, dos conselheiros, e no dia 30 de novembro, teve a publicação do decreto com esses nomes. A partir dessa publicação, a gente pôde convocar essa primeira união extraordinária, e aí, tendo validade, tendo legalidade, agora estão todos nomeados e hoje a gente está aqui. E aí, o que a gente tem de proposta, para entender com vocês, se a gente pode caminhar dessa forma? No primeiro momento, a gente fazer o... a gente tem fórum para... Tem, eu tenho 11 pessoas, umas 4, 5, 10 mil, mas 6 para... A gente estava aqui, eu só senti um fórum mínimo para poder fazer a definição da comissão de eleição, de tomar essas decisões, então a gente tem, né? A gente precisa ter um mínimo de 10, não é isso? Isso. Então, a proposta, a nossa proposta, iniciar fazendo um termo de posse, quem é conselheiro da sociedade civil já fez o termo de posse da antiga gestão. Como a gente teve a mudança das cadeiras no poder público, a gente quer deixar só no registro do conselho um novo termo de posse, só atualizar com os integrantes atuais do poder público. Só para quem for pegar isso aqui uma próxima gestão, enfim, ter um histórico cronológico mais... mais claro dos acontecimentos. É, até porque houve um novo decreto, outra composição. Logicamente que a parte do segmento cultural se repetiu, que foi também de interação com as ambitações, né? A gente tem um avanço, mas é um novo decreto, então não faz necessário essa apresentação aqui, né? Essa passada, não tem, só para a gente ter essa modalidade, a gente seguir... É, isso seria o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente ratificar os nomes de vice-presidente do primeiro secretário, já tinham sido eleitos também na reunião no dia 25 de junho, e fazer uma eleição com o segundo secretário, porque quem é culpado essa vaga é uma pessoa do poder público, a gestão passada que não está rádio, então a gente deselegeia essa pessoa. É, no terceiro momento, uma leitura e aprovação das atas anteriores, a gente tem o registro de uma ata do dia 26 de junho, 25 de junho, que foi a ata que elegeu vocês também, a ata... e a gente pesquisando, achou uma ata do dia 5 de junho, mas é uma ata que... foi uma reunião extraordinária, que não passou nada, a gente não ouviu a aprovação do dado no dia 25, essa reunião não teve... Ela não tem que ficar deliberativo. Foi a reunião oficial, foi esse oficial. O Miguel se apresentar como secretário depois que houve a questão da Sérgio Marquinda, da Sérgio Marquinda, então o Miguel sumiu, então foi uma reunião, na verdade, embora da Sérgio Marquinda, ela não teve um caráter oficial. Entendi. Por isso que ela não... A gente aprova, sabe como tem necessidade? Por mim? Como não, é um caráter oficial, não tem necessidade? Não, não, foi lá de Fernando. Então tá, a gente aprova a ata do dia 25, ok? Depois a gente faz a eleição da comissão organizadora, das eleições, das cadeiras novas e vacâncias, aí a gente tem algumas propostas para vacâncias e a gente pode tocar nesse tema, a gente fala. Um quinto momento, aprovação da prestação do encontro de janeiro a setembro. Um sexto momento, calendário de reunião anual, pro ano que vem, calendário já fechado. e um sétimo momento de assuntos gerais. Ok por todos? A gente concluiu dessa forma. Comentários, dúvidas? Não, vamos atacar? Então vamos lá, tempo de posse. Então, seria interessante que todos tivessem aqui para assinar. Dizem que a sua realidade, em um passado, você vai se perder um pouco de... Talvez a gente tenha um pouco mais de tempo. Tem quanto o poder público? O poder público tem 600. 300? Parabéns! É! 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 É!